Vamos agora a Uberlândia, em Minas Gerais, conversar com a Rádio Educadora 780M. A pergunta é de Danilo Cacheta. Bom dia, Danilo. Bom dia, você, Kátia. Bom dia, ministro. Olha, ministro, a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais havia questionado há algum tempo sobre atrasos nos cronogramas de execução do programa Luz para Todos. As regiões noroeste e norte de Minas, além dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, inclusive, teriam sido os lugares menos atendidos em função desse atraso. Esse problema já foi solucionado e o cronograma agora está sendo cumprido? Cacheta, não há grande obra, sobretudo obra de difícil acesso para a sua realização, em que não haja um pequeno contatempo, um pequeno percalço. A própria usina de Belo Monte está com algum atraso em razão de problemas ambientais, etc. Todas as obras têm certo atraso. E não me refiro só a Belo Monte. Nós temos uma série de usinas hidroelétricas e termoelétricas que estão em situação de atraso. Pois bem, no programa Luz para Todos, há atrasos em todos os estados. Mas nós já implantamos em Minas Gerais, atendemos a nada menos do que 1 milhão e 800 mil pessoas. 1 milhão e 800 mil pessoas. Agora, aqueles povoados mais distantes, de mais difícil acesso, com o que não se contava, e as novas demandas que estão também muito distantes, essas que vão sofrendo algum atraso, mas todos vão ser atendidos. Agora, o atraso maior é nenhum atendimento. Veja que eu estou falando em cerca de 2 milhões de pessoas em Minas Gerais já atendidas. Imagine se o presidente Lula e a presidente Dilma e eu próprio, quando cheguei ao Ministério, não tivéssemos iniciado e prosseguido e implantado esse programa. Aí o atraso seria secular. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.